Olá meus amigos e amigas sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Se você é novo aqui no canal se inscreve porque é de graça, você não paga nada Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal E você que está assistindo esse vídeo agora e também inscrito aqui no canal Dá aquela dedada gostosa no like, tá ok? Muito obrigado! E para assistir esse vídeo meus amigos e amigas vamos fazer o seguinte Pegue a sua fanta laranja e o seu biscoito traquina sabor chocolate Para assistir esse vídeo que está bacana e vai ficar demais assistindo o vídeo Tomando uma fanta laranja e comendo biscoito traquina Então meus amigos, bora assistir esse vídeo que está muito bacana Então roda aí! Meus amigos, um ano que eu já possuo aqui a furadeira Bosch E vou mostrar para vocês aqui um serviço que eu vou fazer aqui, furar a parede, né? Colocar ali uns negócios para pendurar a colher, né? Colher de cozinha, essas coisas, porta-copos E vou usar aqui a furadeira ali, a furar a parede, né? Vou usar aqui uma broca de 6mm, vocês podem ver aqui Os parafusos aqui, os parafusos são de 6mm também Aqui os parafusos aqui, vou usar eles aqui E aqui está a broca, a broca de parede Vou mostrar aqui para vocês É uma broca aqui para furar a parede E vou meter aqui no buraco e apertar Procure deixar a broca sempre reta aqui pessoal No buraco, com todo cuidado Para não ficar torta e a broca quebrar Vou fazer um teste aqui Se for para a parede, a função martelete Eu, para ela, vou usar o impacto Não usar na função norma de furadeira aqui E se não, o motor dela vai para o teste Está aqui pessoal, então Bora lá Botar aqui a punheteira Para furar ali, ó Ficar melhor Aqui é pegar Botar aqui Furar a parede lá na cozinha Então, bora lá pessoal Comigo Furar a parede na cozinha Furadeira, boa demais gente Vale muito a pena Cada centavo eu paguei Então amigos, bora meter gostoso A broca na parede Eu vou pegar aqui Marcar aqui os buracos Para colocar o pendurador de colher Estou riscando aqui com o lápis É você ter que marcar direitinho Para furar certinho E o negócio ficar bem reto pessoal Não deixar torto aqui Com toda a calma aí Você pega Marca aí a parede certinho, ok Agora aí eu vou retirar aqui Essas colheres aqui Eu já furei aqui de um lado pessoal Já coloquei aqui o pendurador de colher De um lado Vocês podem ver aí Que está até os buracos em cima da parede Agora Vamos pegar aqui Furar direitinho aqui O local Para colocar o outro Pendurador de colher aqui Antes uma dica aí Colocar aqui Essa sacola aqui Para conter o pó do buraco Eu peguei essa dica aí Dos canais das youtubers Aí das meninas E aí eu coloquei esse saco aí na parede Cola aí com fita crepe E aí não vai sujar a pia Sujar o chão Vai ser mais seguro aí Sem reclamação depois aí Viu Aqui ó Está aqui a bucha e a broca Eu vou preparar aqui Para furar a parede pessoal Ligar aqui na tomada E bora meter gostoso gente Bora lá Vamos furar Furando aqui Certinho Vamos lá Pronto Agora Acabei de furar Vou colocar aqui a bucha Aqui Enfiar a bucha no buraco Aqui para você Colocar certinho aqui Dar uma batidinha com o martelo Aí pronto Vai Entrar com a maravilha Aqui a bucha Agora aqui eu vou pegar Furar o próximo buraco aqui Fazer uma limpezinha aqui Tirar o pó Colocar o saco Do outro lado aqui Para cair o pó Do buraco Para não sujar E fazer sujeira Gente É muito boa essa dica aí Gostei demais Funciona muito bem Agora vou furar aqui O próximo buraco Bora lá Bora meter gostoso É isso aí Pronto Mais um buraco furado A maravilha Agora aqui Vamos colocar mais uma bucha aqui Entrou a maravilha Dar uma batidinha com o martelo aqui Para ficar legal Serviço de primeira qualidade Agora aqui Agora aqui Furar mais um buraco aqui Colocar A sacola aqui do outro lado Parece que a fita Não quer mais segurar Devolver a coelha Vamos ver Está segurando agora Agora segurou Aqui colocar Furar o terceiro buraco aqui Três buracos Para pendurar a mulher Bora lá Bora meter gostoso aqui Enfiar no buraco Furando Isso Bora lá Fura minha filha Pronto Furei mais um aqui Opa Caiu a colher aqui Agora aqui Bora furar mais Isso Furando aí Pronto Agora Ficou legal A babuxa entrar direitinho aqui Furar na Perfuração Certa né Na profundidade Do tamanho da bucha Para entrar né Certinho aí Não fica a parte da bucha de fora Deu umas mateladinhas aqui Agora eu retiro a sacola Eu vou Aqui colocar o pendurador de colher gente Aqui Tirar o pó aqui Deixar tudo limpo Bacana Ainda caiu algum pózinho Mas é pouca coisa aqui Bota o aspirador aqui Que legal E Depois aqui ó Tá aí O pendurador de colher Vou colocar ele agora Vou aqui Colocar os buracos Nas buchas E Apertar ele aqui na parede aí E pendurar a colher Aqui Colocar o parafuso do outro lado Certinho aqui Ok Agora Entrou aqui Né Coloca um parafuso de cada vez com calma E depois aí você Pega a chave de fenda E vai apertando gente Agora bora apertar aqui Os parafusos aí Para fixar o pendurador de colher Né Colher para Cozinhar o feijão O arroz E se espetar a carne Aí Para escorrer o óleo Ótimas colheres aí Que se brincar Não se brincar não São quase a minha idade Aí tem uns 35 anos Essa colher aí É a idade que meus pais casaram aí Minha idade é bem antiga Dura pra caramba Essas de hoje em dia Aí não durariam aí 5 anos São Parece alumínio Alumínio de lata de refrigerante Até pendurador de colher antigo aqui Viu É muito tempo também Minha idade É velho Velho mesmo E é de ótima qualidade Minha idade aí Vocês podem ver aqui Vou apertando aqui os parafusos aqui Deixar o negócio aqui Bem feito gente Embora não seja muito pesado Mas tem que apertar Para fixar legal né Vou colocar aqui As colheres aqui No outro pendurador Né Que eu comprei aqui Um para caber mais colheres aí Comprei nessa loja aí De utilidades aí Paguei 5 reais por ele É bom que ele cabe mais colheres né E eu comprar outro e fé Mas cabe poucas coisas aí Só 5 colherzinhas aí Aí eu comprei isso aí Vou dar uma limpadinha aqui Vou ter que furar outro negócio aqui Para botar os copos aqui né O porta copos Bora aqui Tirando as coisas aqui Para não fazer sujeira Né Que você sabe Mulher quando vê sujeira Reclama para todo lado É 3 dias reclamando Ser mão Olha aqui Olha como está legal Colocando as colheres Recou Show de bola gente Olha aí ó Sobra espaço aí Para caber colher à vontade Para todo lado Olha aí Olha aí que legal gente Aí ó Preciso de colher Já tá Faça acesso aí Não procurar gaveta Gaveta fica uma bagunça Danada para você Procurar a colher Aí não Já Tá com ela Já na sua vista É só pegar Tirar aí Pronto meus amigos Já Bota para cozinhar aí Mexer a panela Agora eu vou pegar aqui Colocar o porta copos Aqui para vocês Colocar na altura ideal Aqui para ficar Legal aqui E deixar bem certo Possível Pessoal Vou deixar na altura Aqui dos penduradores De colher também Marcar aqui com lápis A perfuração Da bucha Aqui marcar direitinho São apenas dois buracos Né? São nove copos Que sustentam aí Agora aqui Preparar a furadeira Bora furar Agora aqui Preparando a furadeira Bora furar aqui Na parede Mais buracos aqui Para pendurar os copos Bora lá gente Agora furar mais um buraco Gente Essa parede Aqui desse lado aqui Parece É feita de cuspe Furou facinho Molinha Não parecia Que tinha tijolo Aí né Porque teve uma época Que levou chuva Aí eu acho Que amoleceu a parede E a tijolo Aí está tão mole Aí ficou fácil De furar Parecia que eu estava Furando um gesso Gente Foi molinho mesmo Impressionei aí Com essa parede aí Noutro local O tijolo bem duro Mas aí entrou legal Vou colocar agora As buchas Aqui dá uma batidinha Com o martelo Que legal Agora vou colocar Aqui a segunda bucha Legal Legal aqui Olha aí Dá uma batidinha Com o martelo Beleza E agora Vou aqui Colocar os parafusos Aqui para pendurar o copo E ficar uma maravilha Pessoal Depois eu mostro para vocês O serviço finalizado Com os amigos Furei lá A parede na cozinha E aqui Estou aqui Com a caixa De brocas Essa broca Aqui para atravessar A parede Ela tem Parece 14 milímetros Acho que é 12 Por aí Acho que é 12 mesmo A curadeira é 13 milímetros A broca Que eu usei Para furar o chão Para o da arte De aterramento Uma broca Bruta Aqui estão as brocas Aqui Para madeira Está faltando uma aqui Porque Uma se quebrou Furando uma parede Ali Uma viga de madeira Do telhado Que é duro Para carão Feito um concreto Aí eu estava mal posicionado Acabei quebrando a broca Aí eu vou Substituir Aquele parede Tem uma que está na furadeira Aqui são boas demais Aquele parede Aqui tem essa E essa aqui tem 4 que eu não usei ainda 4 e 5 Tem essa aqui de ferro 2 milímetros 2 e meio 3 4 5 6 De ferro Já usei algumas ali Para furar a porta Botar em bits Aqui é o tipo de pontas Aqui de chave torque T10 T30 T40 Aqui H3 Uma chave fenda Aqui tem uma chave estrelada PZ0 PZ1 PZ2 3 4 E T40 Chave torque E aqui os bicos Chave canhão 10 milímetros 8 7 13 6 12 Aqui a fibra Só 0 1 2 3 E 30 Chave torque Tem mais chave torque 25 20 20 20 15 15 15 10 10 E 10 Essa droga aqui não sei para que serve Tem outras aqui Chave Allen H5 H6 Tem outra H5 aqui Mais chave torque T10 T15 20 25 Chave 0 01 02 3 0 PZ1 PZ2 PC3 Isso aqui é um tipo de chave estrela E aqui mais chaves estrelas aqui Chave inglesa para encanamento muito boa E aqui uma dica para vocês Deixar sempre um circo em gel Para evitar Enferrujar As brocas aqui Para durar muito mais tempo E aqui Isso aqui é Adaptador para optar na furadeira E colocar os bicos Parafuso Muito bom para apertar Parafuso Furar Mas tem que cuidar A furadeira é forte Se você não for com cuidado Se for no madeira Ela afunda de vez O parafuso para dentro A madeira De madeira a dentro Gente E A força demais Mas aí ela ruim Mete o parafuso Dentro da madeira Não tem quem tira mais Então usar cautela Aí para apertar Isso aqui eu troquei Até um protetor Lá da moto Lá com esses chaves caminhão Perdei uns parafusos Da cadeira game Com ela Bom demais Conjunto de chaves Ter furadeira A gente compra isso aqui Isso aqui vai servir muito Para você furar aqui Faz muita pena Paguei Acho que foi 118 Mas sei lá Por aí 359 Na furadeira Tá aqui pessoal Aí um monte de uso Da furadeira Maletinha Boa demais Aqui está amigos Serviço finalizado Aqui Já furei aqui A parede Coloquei aqui As portas colheres Porta copos Saleiro Porta guaranapo Saí metendo A broca na parede Furei Abri os buracos Meti a broca Parafusei Parafusei Está seguro Todo parafusado Nada de prego Negócio de prego Além de não ficar tão seguro Cai Aí na puxa Parafuso Fica melhor Garantido Seguro É isso aí Fiz aí o acabamento Tampei os buracos Com gesso Pintei Fazer uma obra Com o amigo Wallace Alves Que gosta De pintura Mexe com pintura Pintor profissional Aí Aí está amigos Feito pela Furadeira Bosch Ótima furadeira Gente É uma coisa Que a gente Não pode deixar Ter em casa Uma boa furadeira Para fazer esse serviço De furar Algumas coisas Expressar Armário e parede Alguma coisa Para pendurar Panela Colheres Então É isso aí Amigos Espero que tenham gostado Do serviço Ficou demais É isso aí pessoal Amigos Uma da furadeira Bosch Boa qualidade Excelente Recomendo a todos Que vocês comprem Muito boa É isso aí Esse foi o vídeo De hoje amigo Tchau Obrigado É isso aí meus amigos Esse foi o vídeo De hoje Aqui no canal Vídeo bom demais Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Porque é de graça Você não paga nada Lembrando que Todos os domingos Às 9 horas da manhã Tem vídeo novo Aqui no canal E você que está assistindo Esse vídeo agora E também é inscrito Aqui no canal Dá aquela Detata gostosa No like Tá ok Muito obrigado Por assistir Esse vídeo De hoje meus amigos Valeu Até a próxima Fiquem todos com Deus E valeu Tchau 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 Tchau